Tudo aí com vocês, gente? Então, gente, eu consegui comprar minha mochila. Tô muito feliz, gente. Muito feliz que ela tá aqui comigo. Agora, eu ia fazer um vídeo mostrando uma melhora a ela, por causa que pela câmera, né? Mas como acabou a bateria e eu tô muito ansiosa com qualquer coisa nela, né? Eu vim mostrar pra vocês. E vamos lá, gente. Ela tá, né? Tchã, 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 tchã. Aqui ela tá assim, tchã! Tô apaixonada com essa mochila. Tô apaixonada. Olha ela, gente. Ela é aquela, tipo, sabe? Aquele tipo diferente, sabe? Então, vou mostrar pra vocês aqui, gente. Vamos lá. Então, ela é assim, gente. Tá? Ela é rosa com curidinhas pequenas e assim. Tá? Atrás, gente, ela é normal assim mesmo, quando eu gosto que dá até etiqueta ainda ali, né, gente? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que ela é. Tá, gente? Até eu vou descobrir agora se tem bolso que tem lá, porque eu nem... Vamos lá. Aqui, gente, tem um bolsinho, tá? Bolsinho grandinho aqui pra pôr. E tem isso aqui que tampa o bolso, tá? Do lado também, tá, gente? É imã aqui. Deixa eu ver se vocês tiram. É imã. Aqui, ó. Vou deixar dois vezes embaixo. Pra você guardar uma coisa aqui também, tá? Que ele é imã, que ele gruda aqui, ó. Ele é imã. Do outro lado, mesma coisa, tá? Esse aqui também é a mesma coisa que lá. E aqui, gente, também, ele tem esse tipo assim... Eu nem tenho ajeito, tá? Ele tem esse tipo assim, tá? Tá prendido, né? Então, e tal. Mas, ó, gente, ele é imã, tá, gente? Ó. Ele é imã também, tá bom? E daí ele abre assim. Aqui ele é assim, xadrez. E aqui tem esse negocinho pra apertar, tá, gente? Pra fechar, né? Então, vamos lá. Aí dentro, gente, ela é assim, ó, gente. E enorme. Eu amei, gente. E aqui, ó, gente, tem um bolsinho também, tá? Eu não vou conseguir abrir pra vocês, mas ele também tem um bolsinho que precisa guardar as coisas, tá bom? Pera aí, gente, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então, aqui, gente, olha aqui, ó. Ele tem um bolsinho aqui, tá, gente? Ele vai até... Ele é um bolsinho tipo no tamanho da mão, entendeu? Ali. E daí dentro ele é assim. Enorme, gente. Enorme. É muito bom pra, né? Pra guardar as coisas. Enorme, 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 tá? E daí aqui ele puxa, né? Pra você fechar. Deixa eu fechar pra vocês verem como vai ficar, tá bom? Pera aí, gente. Vou ter que pausar. Então, daí ele fica assim, tá, gente? Aqui, normal. E fechado ele fica assim. Você pode fechar mais, tá? E daí pra soltar, você vai soltando ele, né? Você solta, daí abre, entendeu? E assim você pega, aperta bem aqui, né? Daí fica essa argolinha aqui pra lá, assim, pra efeito. E daí você fecha aqui, tá? E daí ele fica assim, tipo, fechado, assim, e assim o nocinho daí feito. Eu amei. Eu sempre quis essa mochila, gente, tá? Mas, tipo assim, eu... Eu nunca achava ela, tá? Ela é enorme, grande, bonita, gente, tá? Se você quer ir pra um lugar, assim, ou pra escola e vai ocupar tanto espaço, compra ela, gente. Ela é muito espaçosa, muito espaçosa, muito espaçosa. E tem de várias cores, tem vários tipos, tem de estrela, de coruja, tem só de coruja, tem de todas as cores, tá? Tem vermelha, rosa, preto. Mas eu escolhi essa aqui, que eu queria de coruja. E essa aqui, ela é, tipo, tipo assim, jeans, tá, gente? Isso aqui é jeans, tá? E isso aqui é couro. Isso aqui, gente, é couro, tá? E daí, isso aqui é a tecida, tá bom, gente? Porque esse rodinho aqui é a tecida, tá bom? Tá entendendo mais ou menos, né? E atrás também, ela é tudo jeans. E esse aqui é couro, isso aqui é couro. E isso aqui é, né, tipo, elástico, né? Tá entendendo mais ou menos, né? É... Ai, mas você tá falando da mochila, tá falando da mochila, tá falando da mochila, mas quanto você pagou a mochila? Eu paguei 50 reais. Nossa! Onde você achou essa mochila por 50 reais? Ela está por uns 300 reais, 400 ou mais que isso, tá, mana? Onde você conseguiu achar? Aqui na minha cidade, gente, tá? Na loja 2, tá? Onde tem a loja 2. Quem mora em Marechal, com a gente do Rondão, e tá procurando uma mochila igual essa aqui, tem de vários tipos também. Tem de estrelinha, tem preto, tem vermelho, tem tudo que é tipo, tá, gente? Ela tá 50 reais. Lá na loja 2, tá, gente? Ah, mas onde é essa loja 2? É lá no centrão, tá, gente? É lá no centrão, tá, gente? Bem no meio do centro lá, tá? Mas não vou explicar muito bem, porque eu nem sei explicar pra vocês, entendeu? Tá? Eu não sei explicar e dizer pra vocês. Tá bom? Tá, gente? Eu fui lá rapidinho, porque minha pizza tá assando lá, então eu tenho que cuidar, né? Então foi isso, tá, gente? Ela tá até com a etiqueta, tá? Agora que eu vou, assim, colocar as coisas nela, tá bom? Então daí sim tá completa, gente. Daí sim eu vou conseguir mostrar, assim, mais ou menos que eu tenho de material mesmo pra vocês, igual eu falei pra vocês, né? Que eu ia gravar um vídeo mostrando só as coisas que eu tenho de material mesmo, porque na outra mochila tem um monte de coisa. Então, né? vou ter que arrebentar a etiqueta aqui dela. Né? Deixa eu ver uma coisa. Né? Eu vou ver uma coisa ali daqui a pouco, gente. Né? E... Achei que era o preço. Então foi isso, gente, tá bom? Pra eu ter gostado aí, tá, gente? Essa mochila minha que eu escolhi, eu tô amando ela, gente. Claro, eu não usei ainda hoje que eu vou usar ela, mas assim, já olhando, eu tô amando, porque eu queria muito essa mochila, tá? A gente tava procurando montar ela e eu não achava, não sabia onde que tem, porque a maioria do pessoal que faz, é... A maioria... Ó, no meu colégio tem uma menina que tem essa mochila, assim. Eu fiquei louca também, né? Eu fiquei louca, porque faz tempo que eu tô querendo ela, né? E tem bastante blogueira e YouTube que também tem essa mochila. Então, mas eu queria, porque eu vi nos canais, né? No YouTube e vi pessoal usando. E eu amei, apaixonei com essa mochila, né? Então, olha lá, agora é minha. Ha, ha. A minha, 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 minha. Ai, eu tô apaixonada com ela. Então foi isso, gente, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo aí, mostrando a mochila nova aí que eu tenho agora, tá bom? Então, eu até ia mostrar pra vocês colocando os materiais dentro dela, né? Mas é bem simplesinho, né, gente? É um garçol grande e bem... Qualquer material normal, né? Mas, se vocês querem que eu mostro mesmo, gente, colocando os materiais meus que eu tenho tudo aí, que eu tenho agora tudo dentro da mochila nova, pode comentar aqui embaixo. Tawana, faz vídeo mostrando materiais com a mochila. Tawana, faz vídeo mostrando material com a mochila. Comenta assim, tá, gente? Tawana faz vídeo de materiais com a mochila. Aí eu vou ver e eu faço pra vocês, tá bom? Ou também, se tiver mais de 100 likes, também eu faço pra vocês o vídeo, tá bom? Se tiver, senão também não vou fazer, tá, beleza? Tem que ter bastante like, 100 likes, tá? Bastante like ou comentário aqui embaixo. Bastante comentário eu quero ver, tá bom? Então, beijo, gente, tá? Se não tiver like, ou comentário, eu não faço, tá bom? Então, comenta aí, gente. Se vocês querem que eu faça mesmo o vídeo mostrando a mochila, tá bom? Então, beijos. Tchau, tchau. Agora eu vou comer minha pizza.